salve salve galerinha do youtube beleza mais um vídeo para o canal cajufuetado rapaziada mais uma vez nós estamos nessa localidade top demais olha vou dar um zoom aqui vou dar um zoom nessa camisa aqui olha aqui epa deu um zoom totalmente errado olha ali é francisco drone show spv aí ó é camisão que o francisco deu pra gente aí rapaziada top demais hein galerinha mais uma vez estamos aí ó vamos voltar voando com miudinho com pressão tá ventando um pouquinho aqui galera mas vamos que vamos vamos fazer o nosso voo rasteiro mais uma vez nesse lugar top demais galera que da hora vamos vamos descer rasteiro aqui ó vamos descer rasteirinho aqui ó pegar a galerinha ali ó eita lele que que passo passou um trem um avião passou aqui vai ventando rapaziada olha aí ó ó a galerinha aqui ó olha aqui galerinha aqui ó 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 a família de cajufuetado aí eita lele olha aí hein olha aí galera uh uh e dani um tchau aí hein olha aí hein e aí galera 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 uma galera olha aí olha ai ali ó o falou a esposa do francisco ali top demais galerinha vamos ver aqui ó ó ali ó, 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 e o Francisco, vamos pegar o Francisco aqui ó, o profissional, cadê o profissional, ali, ali, o profissional, ali, 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 ali ó, vamos pegar ele, que surpresa ó, 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 ele ali ó, concentrado ali fazendo a foto, dá um zoom, dá um zoom de sombra, peraí, vamos fazer um esquema aqui ó, vamos passar aqui ó, 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 aqui ó, vamos ver se nós pegamos ele aqui ó, vamos ver se nós pegamos ele aqui ó, rapaziada, agora vamos pegar ele aqui ó, a favor da luz, agora Agora sim, olha ele, vamos dar um zoom nele ali, olha lá, olha lá, olha lá, aí grande Francisco do And Show FPV fazendo ali umas fotos da hora, né, bacana demais, vamos passar aqui agora por aqui, vamos ver ali, olha quem tava ali também, olha, olha quem tá aqui galera, olha, vamos passar aqui lambendo, a florzinha aqui, olha aqui o Ronaldo aqui, olha aqui ó, olha o Ronaldo RND42 aí ó, grande Ronaldo, meu irmão, galera, vamos deixar o link dos nossos amigos tudo aí na descrição do vídeo, Francisco Drone Show FPV, Ronaldo RND42, Delina RJ Drone aqui ó, olha Delina aí ó, olha Delina aí ó, vamos dar uma orbitada aqui em volta de Delina aqui ó, 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 Delina voando com aquele fantãozão dele lá, ó, ó galera, Phantom 3 Advance, olha aí, grande Delina, então galera, aí valeu, aí agora vamos fazer o nosso voo galera, exploratóriozinho, voozinho rasteirinho por aqui ó, mais uma vez estamos nos frases, trouxemos a família hoje, top demais, a família veio conhecer aqui, quase morrendo né, pra atravessar ali, onde tinha uns boizinho, ó, mildinho ó, mildinho que se chegue, esse mildinho que se jogou, cara, agora ele tá se jogando pro chão abaixo aqui ó, ó, hehehehe, ó o boinho aqui ó, mildinho, você tá muito rasteirado, galera, vou fazer um voozinho mais pra cá hoje ó, olha que legal ó, vamos fazer um voozinho mais pra cá, rasteirinho, estamos usando aqui galera, o aplicativo Auriga, é rapaziada, aplicativo top hein rapaz, eu particularmente gostei muito desse Auriga galera, olha aí a voozinho que seca aqui ó, vamos baixar, vaga, vamo vê o que que tem em baixo aqui né, tudinho ó, ó, vamo baixando aqui, vagazinho, vai ó, opa, tá vindo alguma coisa aqui perto demais que tô voando galera, diz que trecho ó, vamo passar aqui ó, baixinho aqui ó ó, ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó, ó passamos aqui, vamos que vamo galera, ó tem alguma coisa aqui no zoom, o zoom brindo dos ouvidos aqui, Olha galera, meu Deus, tá ventando aqui em mim, rapaziada Meu Deus, tá fazendo uma ventaninha aqui em cima de carinho portado É o Phantom 3, rapaz, é o Phantom 3 da Divância, dele na RJ Drone, rapaziada Que que é isso, então vamos aqui, deixa eu botar aqui no modo cinemático, esqueci galera Tamo voando com bateria estendida mais uma vez nesse lugar, mais uma vez Opa, miudinho, cuidado aí miudinho, olha aí, miudinho, ó, 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 a arvorezinha aqui, ó Ó, olha aí, vamos passar aqui lambendo ela, vamos aqui, miudinho, passa lambendo miudinho Olha aí, vê se tem alguma coisa aqui pra trás aqui galera É isso que eu botei no modo esporte, você tá doido, cardiofortado Tava no modo esporte galera Vamos passar aqui por trás da pedra aqui, ó, agora sim, agora tá no cinemático Aham, modo cine, né, então vamos passar por trás da pedra galera, ó, baixinho por trás da pedra, devagarinho, baixa, 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 miudinho, sai de lado Opa, miudinho, olha isso galera, vamos passar por trás da pedra aqui, vamos ver aqui Se dá, opa, miudinho, ah, aqui não dá galera, então vamos subir aqui, ó E aqui ó, em cima aqui, vamos ver como é que é aqui em cima dessa pedra aqui galera, ó Olha isso rapaziada, galera que sensacional hein, que lugar top demais de voar aqui na natureza Coisa de maluco mesmo, ó, top demais, passamos por trás dessa pedra aqui Vamos mais uma vez passar por aqui, ó, e vamos subir aqui, ó Vamos pra cá, ó, eita miudinho, pra cá, deixa eu ver o que tem aqui pra cima, pra cima não tem muita coisa Vai mais um passando aí, ó Mais um drone aqui galera, é, rapaz, é o seu miudinho do Ronaldo R&B 42, rapaz, tá lambendo aqui o coco de caio cortado Meu Deus do céu, rapaz, você tá doido cara, e tá ventando galera, tá ventando aqui, os drones estão aí, ó Voando com pressão, então, agora vamos mergulhar miudinho aqui, ó Eita miudinho, opa, tem um negócio coçando aqui na vaga Não sei que era um bichinho, mas não, é a correia aqui do óculos Agora vamos continuar, vamos continuar aqui, olha só rapaziada, olha, oita miudinho, os boizinhos lá Ah, nós vamos fazer rasteirinho pra ele, ó, 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 ó Olha isso Ó a preda aí miudinho, você toma cuidado meu filho Ó, ó Miudinho, meu filho O que você quer, ah, dá pra passar galera É, devagarzinho aqui, ó, ó, olha isso rapaz, olha Olha, olha onde que nós estamos pra se metendo, miudinho, ó Ó, ai miudinho, ui, tia Miudinho, cê doido, não, ah, miser, agora mereceu o like galera, ah, mereceu Chapuleto, dê no like, você inscrito no canal Gadio Furtado, é, rapaziada E você que não é inscrito, caiu de paraquedas no canal desse doido aí, ó Aí gostou dos conteúdos, então se inscreva Convido você pra se inscrever no canal, ativando o sininho pra receber todas as notificações do canal E volta e meia, tem vídeo Fala igual o Tom Fala igual o meu amigo Tom Drone, que isso ali Que isso ali, galera, eu não posso, eu vou dar um zoom Galera, será que é um pica-pau, galera? Olha aí, dei um zoom, agora eu vou tentar chegar perto dele, ó Vamos tentar chegar aqui, vamos lá Vagazinho, um zoom Olha isso, galera, será que é um pica-pau? Ei, voou, rapaziada Que da hora, galera Será que dá pra nós passar aqui? Tá bom, minha moé, minha moé vai tirar foto aqui Pede que a gente é furtado Galera, que maneiro, pegamos o passarinho ali, da hora, hein Show de bola, Mildinho, cuidado, meu filho Ei, agora, ai, agora você quer bater, galera Como que vamos? Vamos subindo aqui devagarinho, ó Mildinho Olha, galera, que da hora, hein Topzera, hein Tira foto de nós aqui, minha filha Opa, mais uma pedra pra nós passar aqui, ó Eita, agora raspou a barriguinha, ó Ó, 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 ó Eita, lelei, quase Olha aqui, mais uma pedra pra nós passar Galera, eu vou fazer uma, que eu tô vendo uma Eu tô vendo uma clareirazinha aqui, ó Ali, ó, uma clareira ali, tá vendo? A sonda das duas pedras Eu acho que dá pra passar no meio das duas pedras ali Então, vamos vir pra cá, Mildinho Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos subir aqui, ó Manobrar aqui, ó Opa Cadê a sombra das pedras, ué? Cadê? Ih, galera Acho que não dá Acho que é ali Acho que é apertado demais Deixa eu ver Pra frente aqui, Mildinho Pra frente Espera aí que eu vou dar um jóia aqui Tô rindo também, né, pai? Tô rindo Vai Tá bom Ai Deixa eu encolher a barriga pra tirar foto Tira aí, pera aí que eu vou tirar no outro celular Eita, então quanto isso Mildinho aqui de lado Oi, Mildinho, cuidado Ih, não dá pra passar não, galera Olha ali Vai, olha pra cá Vai Deixa eu tirar mais uma foto aqui, galera Poxa, que pena Não dá pra passar ali no meio Muito apertado Vai Foi? Não dá não, galera Mas vamos descer aqui, ó Ó Ó, ó, ó Agora dá pra descer Agora dá, galera Ó, ó Olha Olha isso Ah, pelo amor de Deus Se tu não deu like Chapuleto like Mereceu Um like Pelo amor de Deus Nossa Semana Olha isso Galera Que dá Viu onde que nós passamos Meu Deus, rapaziada Que legal Tirando mais uma foto aqui Pausa pra foto Pausa pra ao vivo É assim mesmo, galera Ao vivo é assim mesmo Mildinho, Mildinho Você é doido Cê tá doido Cê tá doido Mildinho Agora vamos subir aqui Opa Ó, vamos subir aqui devagarinho Ó, Mildinho Ó, ó, ó Rasteiro, hein, rapaziada Rasteiro Ó, o que que tem aqui Uma gruta Olha, liga, né Tem uma gruta ali Vamos ver Dá um zoom lá dentro Ih, rapaziada Olha aí Assim Você é doido Aí não, Mildinho Aí não Vão, vão, vão Caçar outro lugar Não Que que é aquilo ali Vão, vão ali Mildinho, vão ali Meu Deus, Mildinho Ah, pensei que dava pra passar ali, galera Não pensei que ia dar pra nós passar aqui, ó Embaixo aqui, ó Dá pra passar, hein, galera Dá pra não dar muito bem, mas Aqui, ó Ó, mais um pouquinho Não dá pra passar muito lá de baixo Mas nós passa aqui do lado, ó Ó, ó Nossa, semana Passou agora Lopeu, gordo, abrindo Morrou, morrou Marcou a hélice Hahaha Miudinho, miudinho Você tá doido Hahaha Rapaziada Eu tô com a bateria estendida Mas não vou fazer vídeo grande, não, galera Estamos em quase 15 Quase 15 minutos de vídeo Vamos passar por aqui Vamos contornar essa pedra aqui Olha, olha Meu Deus do céu, miudinho Olha aí, velhado Olha aí, miudinho Cuidado aí Toma cuidado Cadê a pedra? Passar por aqui Baixinha Aqui, vamos passar entre esses galinhos aqui, galera Ó, ó, ó Nossa Cadê a pedra? Ó a pedra aqui, miudinho Você tá doido Já viu que eu vi ali de lado e não tinha nada Então, olha aqui, ó Descendo aqui, ó Eita, miudinho Galera, eu vou voltar aqui Pra não ficar o vídeo muito grande, né, galera Graças a Deus, graças a Deus Mas tá onde mais isso ali, galera Vamos descer aqui, ó Cada voo é um flash, galera Eita, miudinho Vou de banda com o justo miudinho aqui Sai de lado aqui, ó Ó E lá vai, miudinho, ó Ó as ideias, miudinho Ó as ideias Ó Ó Nossa, mãe do céu, miudinho Tu quer matar papai do coração, miudinho? Cê tá doido, miudinho? Vão descendo, ó Vão descendo aqui, ó Vão passar aqui, ó Vão ir perto dos boizinhos, velho Vão aqui perto dos boizinhos Galera, sensacional Galera, sensacional Esse lugar aqui pra voar é tudo de bom Olha aí, ó Ó, ó, ó Ó aí, no meio dos boizinhos, ó Ó, ó Misturando aqui os boizinhos, miudinho Miudinho, miudinho Cê é muito doido, miudinho Olha isso, galera No meio dos boizinhos Eee, miudinho Cê é muito doido, doido Olha isso Opa, tem uma pedrinha aqui Mas aqui tem um laguinho Que se demola e capotar aqui, miudinho Tu faz que parar lá dentro da rádio, hein, velho Tu toma muito cuidado nessa tua vida de drone, rapaz Miudinho Miudinho Topzeira Hehehe Vamo que vamo Quase dezesseis minutos de vídeo Vamo, vamo, vamo com miudinho Miu, vamo com miudinho Olha, miudinho Olha, miudinho Cê tá doido, miudinho Eita, miudinho Rasteirando, rasteirando, galera Vamo que vamo, galera Olha Ó, miudinho Miuudinho louco, miudinho Cê tá muito doido, miudinho Quase que raspou Galera Muito obrigado a todos, tá Hum, quero agradecer você É você mesmo inscrito no canal, cadê o foetado Muito obrigado pela tua audiência Pela tua paciência Hehehe Falou, ó Muito obrigado de coração A galera da gringa também Thank you, my brother Thank you, my friend E nós vamo com miudinho aqui, ó Ó, ó, ó Ei, vamo de lado Junto com miudinho aqui, ó Olha isso, galera Miuudinho, miudinho Cê tá doido Vamo chegar ali, ó Onde que a galera tá ali Pra dar um alô ali, ó E vamo que vamo, rapaziada Muito obrigado Tá bom, galera Você chegou até aqui Misericórdia A gente vai bater 20 minutos de vídeo Vídeo grande A gente não consigo, galera A gente vai voando A gente vai Se empolgando E só Misericórdia de Deus Que vídeo grande, hein, galera Olha isso aí Olha isso, né Cadê? Cadê a galera? Galera, galera Cadê a galera? Olha isso aí, ali, ali, ali Olha isso aí Aê, Francisco Aê, grande Francisco Aê Francisco Delino Show de bola E o Ronaldo RND 42, hein Francisco agora vai Preparar o FPV Galera, vídeo Mil perdões Mil perdões Ainda tô com 49% de bateria Vídeozinho top Vamo que volta Vou tá voltando Aqui no mesmo lugar Que eu saí Mais ou menos Mais ou menos Galera, que da hora, hein Mais um sensacional Voo de miudinho Da cidade de Terezópolis Estado do Rio de Janeiro Viu, que a gente foi Vamos passar aqui atrás Vamo pegar o Jufurtado De surpresa aqui, ó Por trás da pedra aqui Devagarzinho, miudinho Ó, 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 ó Ó, ó Ali, ali, ali Galerinha Olha ele aqui, galera Olha aí Eu acabei de coco, hein É, rapaziada Olha aí, ó, ó Vou chegar aqui Um pouco mais perto Aqui que miudinho Chega miudinho Perto de papai, ó Agora vamo orbitando Aqui em volta de papai Caju furtado Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, óbito em volta Aqui, galera Olha aí Olha aí o cabelo de coco aí, ó Piloto de miudinho Eu não sei quem que é mais doido Se é miudinho Se é caju furtado Rapaziada Olha isso aí fazendo aquela órbita bacana aí ó, em volta do piloto, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, vamos dar um zoom ali, olha isso ali galera ó, Olha lá, ó, drone show FPV galera, é, opa desceu o gimbal, ó o vento galera, ó o vento, é, show de bola, vamos, vamos aqui ó, terminar essa órbita, 20 minutos de vídeo, videogame, meu Deus do céu, caramba, olha aí, assim, ó, que órbita em volta de caju furtado, Mildinho, muito bem, Mildinho, top demais, aí, tá bom galera, então isso daí foi mais um vídeo grande pro canal, mais um vídeo, fica na história de vídeo grande galera, meu Deus do céu, Chega aqui Mildinho, chega aqui Mildinho, perde papai aqui, meu filho, é galera, opa, tá ventando bem aqui, tá bom rapaziada, então é isso aí galera, olha aí o óculos que nós fizemos aqui com aquela alça, olha aí que top, tá bom rapaziada, muito obrigado a todos, eu vou despedir daquele jeito, valeu, valeu galera, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!